A CIDADE NO BRASIL A Tua imagem, a Tua imagem, me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Live da boxe em casa